Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Esperamos que o seu domingo tenha sido feliz e harmonioso. Iniciamos agora a nossa oração da noite de 16 de abril, domingo. Vamos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje e pedir uma ótima semana a todos. Pedimos encarecidamente sua ajuda, se inscrevendo no canal e, se possível, enviando este vídeo para outras pessoas, muito obrigado. Agradecemos a Deus pelo fim de semana protegido, no qual podemos renovar nossas energias, e nos preparar para a semana que se inicia, com a certeza que o Senhor estará ao nosso lado diariamente. Oramos para que a semana de todos seja abençoada com muitas vitórias, que todos os seus planos deem certo, e você e sua família tenham sempre muita saúde e proteção. Levante todos os dias decidido a realizar o seu melhor, sendo útil e bondoso com todos que encontrar no seu dia. A satisfação de ser útil, e trazer alegria aos outros é um sentimento, que nos deixa mais felizes e bem dispostos. Oração da noite de domingo Senhor, agradecemos por mais um domingo poder desfrutar dos teus cuidados, e sentir a tua doce presença em nossas vidas. Derrama, Senhor, as tuas ricas bênçãos nesta noite, sobre as nossas vidas, e também de todos os nossos familiares e amigos. Derrama, Senhor, muita paz e muito amor nos nossos corações, e livra-nos de todo o mal e de todas as flechas do inimigo. Abençoai a todos que puderam descansar hoje de suas lutas diárias. Que possamos ter uma ótima noite de descanso, tranquila, com um sono reparador, para amanhã acordarmos para mais uma semana abençoada, em nome de Jesus. Meu Deus, perdoa as nossas falhas e nos dê forças para continuar seguindo em frente com a cabeça sempre erguida, renovados em fé e esperança. Abençoe, Senhor, essa nova semana que se inicia, nos dê a chance de recomeçar com muita força, otimismo e alegria de viver. Abençoa também, Senhor, a todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu te ofereço, te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás, amém. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje, sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam, que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel, concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. 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 da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Em Teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de Domingo Eu me permito descansar e me revigorar neste dia. Amém. Mantra para 2023 Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre Repita sete vezes todos os dias do ano. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. 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 Amém.